Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje, galera, eu vim trazer aqui pra vocês GTA San Andreas. E pessoal, lembrando, inscrito em CTJ já sabe, hoje eu tô trazendo uma versão aqui modificada de GTA San Andreas e insana daquele jeito, tá? Eu já peço a você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso vai me ajudar e fortalecer o nosso canal, vai bater a meta de 20 likes aqui nesse vídeo, que assim você vai me ajudar a fazer o canal crescer, a fazer o canal evoluir a cada dia mais, tá, clã? Vamos com tudo então. Hoje eu vou falar o que, galera? Como é ser rico no GTA San Andreas? Pabllo, que título é esse, Pabllo? Galera, eu não arrumei título, eu falei, eu tenho que armar um título bom, então vai ser esse, né? Como ser rico no GTA? Galera, é muito bom ser rico no GTA San Andreas, tá? É uma coisa deliciosa ser rico, porque é bom, porque você compra o que você quiser. É simples assim, Pabllo. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Sim, galera, nós estamos ostentando no GTA San Andreas. Aí você me fala assim, Pabllo, como você consegue ganhar tanto dinheiro? Arrasta pra cima que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro. Ah, não, gente, não cai nessa, não, gente, isso é mentira. Será, Pabllo, que é mentira? Não sei, galera, nunca fiz, mas arrasta pra cima, agora no Instagram, lá. Só não chega no Instagram, né, garoto, que, aliás, me siga lá no meu Instagram, clã, quem quiser que seguir. É, Pabllo Augusto 3K, tá? Bota o canal, tenta jogar, que talvez você me ache lá no Instagram. Tá, e galera, ó, nós estamos fazendo vários conteúdos pra vocês e hoje eu tô zoando, né? O que que você tá zoando, Pabllo? Eu tô, tipo assim, como é ser rico no GTA San Andreas, né? Esse é o título do vídeo, aí é uma coisa boa, né? Nós temos que fazer conteúdo assim. Eu sempre falo isso, galera, as pessoas têm que ser bravas, ó. Nós estamos de poche, filho de Deus, tá vendo? Nós estamos de pochezinha, filho. Vocês falam assim, nossa, Pabllo, como você evolui... Galera, nós evoluímos mesmo, tem que evoluir. A vida da gente é evolução. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a vida da gente sempre foi evolução. Tudo que a gente faz, mano, tem que ser com evolução. Se você não fazer evolução na sua vida, você nunca vai pra frente, cara. E eu falo uma coisa pra vocês, pegar tudo que você quiser, cara. É uma coisa insana isso, cara. Aí eu falo assim pra vocês aqui, ó. Tô voando alto. E pra piorar, até perdi meu sapato. Meu Deus do céu, Pabllo. Vamos dirigir o avião, filho. Pabllo, é rico faz isso? Claro, galera. Vocês estão ficando doidos que rico não faz isso? Eu tenho certeza, galera, que toda pessoa que tem dinheiro faz isso, claro. Toda pessoa que tem dinheiro anda de avião. Toda pessoa que tem dinheiro faz coisas insanas no game, tá ligado? Então, vocês têm que aprender uma coisa, galera. Vocês têm que saber, clã, que as coisas funcionam assim, tá ligado? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Deixa o like nesse vídeo, tá? Se você deixar o like, você vai passar de ano. Esse ano você vai passar, galera. Eu tenho certeza que esse ano você passa, tá? Então, é isso, cara, galera. Você tem que saber de uma coisa, mano. Tudo na vida é com dificuldade. Aí você fala, Pabllo, vou pular na água. Olha aí, ó. Tá vendo? Já pulei na água. Já adicionei o código, né? Ó. Tem que virar logo pra cá, porque se cair dentro dessa água é bucha, viu? Se cair dentro dessa água é bucha. Então, eu já pulei pra cá logo, porque eu sei que eu tô insano no game, né? Já vamos pular aqui logo, ó. Já pulei daquele jeito, tá? E vamos com tudo, tá, clã? Vamos andar mais um pouquinho aqui pra frente. Tá de boas, tá de buenas. E lá vamos, se vamos. Lá se vamos, se vamos. Tudo bem? Vamos chegar aqui pra frente. Vamos dar umas voltas aqui. Mas é brabo demais, tá, Lalo? A gente tem que ser brabo, né? Vamos pegar outro avião aqui, galera. Eu sou muito brabo, assim, nesses games. Então, eu vou passar aqui pra frente. Eu só pego uma moto aqui, porque pessoas ricas no GTA San Andreas têm dinheiro e carro, né? É, tudo bem, Pabllo. Então, pega esse carro aqui pra você fazer proezas e ostentando no GTA San Andreas. Então, bora ostentar, galera. Vocês não querem ostentar? Então, bora ostentar no GTA. Pabllo, é só isso que você faz, Pabllo? Ostenta só no GTA. É, galera. Felizmente, eu não tenho esse dinheiro todo, tá? É, muito pouco, galera. Mas faz parte. A vida da gente é feita de desafios, Pabllo, tá? Quero dizer isso pra vocês. Tudo na vida é feito com desafios. Se você não correr atrás, não vai acontecer. Então, eu sempre comento isso, tá? Então, ser rico é uma coisa boa, galera. Mas, às vezes, nem tanto, Pabllo. Nem tudo na vida é riqueza. Nem tudo na vida é você ganhar e vencer, galera, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Tá? Nem tudo na vida é ganhar, gente. Vocês têm que entender essas coisas, tá? Nem tudo na vida que você pensa, galera, é um monte de dinheiro, tá? Às vezes, você pode ter tudo que você tem, mas você não tem, às vezes, a salvação, né? Às vezes, você não tem a salvação, Pabllo. Tá ligado? Então, você tem que ser um cara que tem que ser apegado a Deus, tá ligado? Então, é isso, cara, tá? Seja apegado a Deus, tá? Apegado que eu falo, galera, seja fiel a Deus, seja um cara sincero, tá ligado? Então, siga a palavra de Deus, cara. É nóis, gente. Eu sou evangélico, tá? Respeito a qualquer religião, tá? Lembrando. E tamo aqui, galera, num aviãozinho, daquele jeitão, tá? Daquele modelão. Então, eu vou ver se eu acho um carro bom, galera. Eu vou... Pera, 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 opam! Aí, você fala, pessoas ricas no GTA têm moto. É claro, galera, nós temos motos também, cara. Vocês pensaram que nós não tínhamos motos? Nós temos motos também, tá? Então, vocês têm que admitir que nós também é bom, tá? Meu, eu admito que eu sou um cara bom, tá? Então, ó, já pulei a rampinha daquele jeito, ó. Nós só vamos no grau e corte, gente. Aqui, nós é brabo demais, ó. Não tem esse negócio de estar dizendo assim, Ah, não, ah, não, ah, galera. Pelo amor de Deus, filho. Mas o que faz é produzir conteúdo pra internet. É isso aí, galera. E, galera, muito obrigado quem assistiu esse vídeo, tá? Quem gostou, deixa o like, fortalece nosso canal cada dia mais, tá? Então, é nóis. Eu fui até a próxima, galera. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, tá? Isso vai fortalecer pra caramba. E eu fui até a próxima, galera. E só um vídeo de zoeira mesmo pra entreter vocês, tá? Como é ser rico no GTA? É ter dinheiro, galera. É isso. Simplesmente isso. Vocês têm que entender isso, ó. E fui! Sei que vocês gostam de me ver câmera neta Mas o que eu gosto mesmo é de puxar o gatilho E de mostrar que os bombarde também representam...